Olá, irmãos! É com muita alegria que eu participo do programa de Bem Com Pão, partilhando sobre o aperfeiçoamento dos santos, a mensagem 6, que tem o tema A Purificação da Mesa do Senhor. E já respondendo a primeira pergunta proposta, que é Qual a riqueza que Deus nos deu? A riqueza que Deus nos deu é a regeneração. E essa mensagem, ela nos mostra claramente a escravidão na qual nós vivíamos, de termos um ego orgulhoso, soberbo, cheio de autoestima e independência, na qual o Senhor nos conduz. Tem que nos levar a um quebrantamento, a um negar-se da vida natural, para nós recebermos o que há de mais precioso, a regeneração. E quando nós recebemos a regeneração, nós respondemos a segunda pergunta. Essa riqueza, a regeneração, produz algum fruto? Sim, irmãos! Produz o fruto chamado humildade. E com essa humildade, o Senhor tem nos mantido na mesa, na pureza, na verdade. E essa passagem me remeteu a duas passagens na Bíblia, que fala uma sobre o coxo que pedia esmola, lá em Atos 3, versículo 6, que na resposta, Pedro diz para ele que não tem prata nem ouro, mas tem Jesus Cristo, o Nazareno, e naquele exato momento acontece o miraculoso. Ele sai andando. E a segunda foi, segundo a Coríntios 3, versículo 6, que a palavra diz o seguinte, Resume-se tudo nessas duas passagens, irmãos, porque tudo que nós precisamos é abandonar, desprezar essa velha natureza, e deixar o Cristo fluir em nós, trocar tudo que tem de pesado, de mal dentro de nós, por aquilo que é leve, que é do Espírito. Porque só assim nós vamos conseguir nos manter em vida e levar a vida. Porque só a verdade, só a pureza que tem na mesa do Senhor, realmente tem vida. E que nós precisamos levar adiante. Que Deus abençoe a todos. E que Deus abençoe a todos.